Essa não é uma simulação. Policiais militares embarcam na aeronave da Ciopa Air para dar apoio a uma operação ostensiva no interior do estado. Mas quando o helicóptero volta ao solo, as armas são rapidamente trocadas por outros equipamentos. E os policiais, experientes no conflito contra a criminalidade, dão lugar a médicos e enfermeiros. A Ciopa Air se prepara para outra missão, salvar vidas. Tudo começa nessa sala de apoio, onde as ocorrências são demandadas. E assim que chega um caso, a atenção se volta para a sala ao lado, onde estão guardados os aparelhos de suporte. Bem, essa é uma incubadora que serve para o transporte de bebês prematuros dentro da aeronave, que faz o serviço não só de resgate, mas como também do aeromédico. Mas não é só ela que contribui para salvar vidas dentro da aeronave. O avanço da tecnologia transformou as aeronaves da Ciopa Air em verdadeiros hospitais no céu. Esses equipamentos, por exemplo, aqui, são acoplados também dentro das aeronaves. Quem vai explicar para a gente o que eles fazem é exatamente o doutor Henrique, doutor Eduardo Henrique, que já está aqui pelo menos desde 2014. Doutor Eduardo, eu quero crer que esses equipamentos são essenciais para salvar vidas. Sem dúvida. Esse aqui é um equipamento que é acoplado à nossa UTI, que é o EC145, e ele fica fixo na aeronave. E dependendo da missão, a gente acopla nossos equipamentos, né? Como você falou, os equipamentos específicos de UTI. Das nove aeronaves da Ciopa Air, cinco estão preparadas para o atendimento de resgate e o aeromédico. Dois diferentes serviços para o atendimento de emergência. No caso específico do aeromédico, a pressa da equipe, no entanto, tem que obedecer um protocolo. O médico que está assistindo esse paciente vai entrar em contato com a regulação do SAMU-Ceará no Eusébio e vai fazer essa solicitação. Vai haver uma primeira análise por parte da equipe médica do SAMU-Ceará no Eusébio. Muitas vezes o paciente é contraindicado, ele tem um problema grave de pressão intracraniana. Se ele for voar, vai diminuir mais ainda a pressão externa, vai aumentar a pressão interna e ele vai agravar o problema. Então esse paciente não pode voar.